o salve salve galera um short rápido aqui né vamos falar aqui eu vou dar uma sugestão né André Vilas Boas né ele é português é um técnico bom né a São Paulo já assuntou na e na época do Crespo né depois ele aí não deu certo e ele chamou aí chamaram o Crespo né e hoje André Vilas Boas tá livre aí tá desempregado dá para vir para o São Paulo esse ano né de 2024 né dá para ver para o São Paulo dois mil anos André Vilas Boas essa sugestão que eu tô falando aqui né eu e alguns jogadores que tem alguns youtubers que tem o canal tá bom valeu esse é o vídeo valeu até o próximo tchau tchau tchau